E aí galera que curte treinando os pokémon, tudo bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo de pokémon GO aqui no canal E o seguinte, eu falei pra vocês que eu ia voltar hoje com uma sombra do caramba Porque eu sou preto, não vai aparecer eu, legal Pronto, melhor agora né, agora vocês estão me enxergando então Eu falei que ia voltar hoje aqui pra vocês, level 5 pelo menos E né, a gente já tá level 7 Vamos entender isso aqui, a gente tá level 7 Já eu queria também mostrar pra vocês as atualizações Que eu tive no caso, deixa eu sentar aqui, sentar aqui no chãozinho Nossa, que pássaro bonito Pronto, já tô sentado no chãozinho aqui Agora deixa eu mostrar pra vocês as atualizações que nós tivemos aqui Por enquanto que eu tava jogando em offline O seguinte, a gente capturou novos pokémons É, deixa eu pegar aqui, vem aqui, mostra aqui Pokémon, aqui, então Capturamos novos pokémons, eu tenho Pidgey, Venonate, Golbat, Nidoran, Pinsir Deixa eu colocar por CP pra vocês verem meus pokémons mais fortes Aqui, pronto, por CP, esses aqui são meus pokémons mais fortes Um Venonate, um Golbat, tem um Eevee também Eu tenho aqui 10 docinhos de Eevee, é pouco, mas daqui a pouco dá pra evoluir Eu tenho também Machope, Nidorino, Nidoran Eu tenho bastante pokémon, como vocês estão vendo aqui, eu já tô com bastante pokémon Eu tenho um Abra também, nossa, um Abra é muito top Eu tô com um Abra, o meu Pikachuzinho também do início Que eu acho que vocês lembram O Abra é muito top, olha isso Nossa senhora, é muito top, olha como ele vem É muito, muito top mesmo Então foram esses pokémons aqui novos que eu peguei Eu também peguei ovo Eu tô com um ovo aqui de 5km, outro de 2km Na verdade eu tô com 3 ovos de 5km que eu peguei E outro de 2km Que eu também, né, aí eu botei pra chocar os 2km pra ver se eu conseguia chocar rápido Mas eu não tô conseguindo Caraca, aqui eu tô no meio da água, velho E o seguinte, eu falei pra vocês de hoje Que eu ia chegar no nível 5 E ia escolher com vocês qual é o melhor time pra eu pegar E vocês me falaram muito, muito, muito de 2 times O time Mystic, que é o time azul E o time Valor, que é o vermelho Poucas pessoas também falaram de o outro Que é o amarelo lá, que eu não lembro nem qual é o nome Eu acho que é o Instinct, que é o Instinto, né Então vocês me falaram esses 3 times aí Pra eu pegar um time, eu acho que eu tenho que ir num ginásio Assim que eu clicar no ginásio vai dar a opção de pegar o time Eu ainda não fui em nenhum ginásio, nem tentei pegar time Não fiz nenhum jeito de pegar time Porque eu queria pegar o time junto com vocês Então, né, eu acho melhor a gente ir procurando algum ginásio, alguma coisa Então vamos fazer assim Eu tô aqui no lago da pó agora Que é no lago onde basicamente todo mundo vem caçar pokémon Que é o lugar onde mais tem pokémon em Londrina Pelo que eu vi É aqui onde mais spawnam pokémon E aqui em volta tem 2 ginásios Eu vou ter que subir... É, eu vou pegar a avenida e subir lá em cima Lá no campo 10 do Judas Pra ir no ginásio Eu não sei se pode clicar de longe, deixa eu ver Ah, pode, pode clicar de longe, ótimo Nossa, já precisou ter que subir tudo isso aqui Você não pode clicar de longe, é um burro, né Vamos aproveitar essa manhãzinha aqui E vamos ficar andando, velho Já é ótimo pra exercitar as pernas Porque eu tô andando tanto Que eu acho que meu fôlego, minhas pernas estão muito exercitadas, velho Sério, eu tô jogando pokémon gol 24 por 48, parece Então vamos fazer o seguinte Por enquanto que a gente tá escolhendo o time aqui Vamos andando Que é bom que a gente já consegue ir rachando nossos ovinhos Quem sabe até o final do vídeo eu já rachei algum ovo, né Então vai, vamos lá Nossa primeira opção O time Stinked Que é o Stinked É Stinked Não sei como é que fala, eu sou burro, tá Eu não sei, eu não sei como é que fala Stinked Tá, nossa primeira opção é esse aqui O time amarelo Ok Ele fala que os pokémons são criaturas com instintos ótimos Ah, legal Ah, e é um time basicamente assim É de intuição, de instinto É isso É basicamente o nome dele Tá, vamos lá Tá, nunca vai acreditar no instinto Esse aqui, ah, esse aqui vocês falaram O time Mystic Que é o azul Emblende Esse time aqui, pelo visto Nossa, que sol bom Esse time aqui, pelo visto, Mystic É um time mais de gente esperta, tá ligado É um time mais pra quem é mais espertinho E o Valor, deixa eu ver Ah, o pokémons... Esse time aqui, Valor Eu acho que é mais força Mas a força dos pokémons Mas essas coisas aí Então, nesse mês, três times O time do instinto O time místico E o Valor Que o Valor, eu acho que acredita no valor dos pokémons Porque os pokémons são muito fortes O instintos é no instintos E o Mystic é mais um time mais pra... Tipo, mais inteligência Mais estudo De acordo com vocês, pra ser certo É óbvio que eu vou escolher o Mystic Selecting to join Completo Ótimo É, só que eu acho que a opinião de vocês De escolher o Mystic O time, esse time azul aqui Não é boa aqui em Londrina não, viu Porque eu tô vendo aqui E só tem ginásio amarelo Eu tô virando aqui, ó Ginásiozinho amarelo aqui em cima Eu acho que lá pra cima tem outro ginásio amarelo Só tem ginásio amarelo Acho que esse time aqui Não foi uma boa pra gente não, hein Eu só acho Mas tá, né Fazer o quê? Enquanto a gente andava Nossos ovos foi o quê? Foi 200 metros Acho que a gente andou só 200 metros Então eu vou dar mais uma caminhadinha Vou começar a dar mais uma caminhada E ver se eu consigo rachar Pelo menos o ovo de dois quilômetros Pra verdade, vai demorar muito Até eu andar um quilômetro aqui no lago, velho Eu ia ter que andar a volta inteira do lago Eu acho que, tipo assim Pra gente rachar esse ovo de dois quilômetros Não vai ser fácil não, hein Porque, sério Eu vou ter que andar muito Muito mesmo Porque falta ainda 700 metros 700 metros eu acho que é uma volta inteira no lago Eu vou ter que dar praticamente uma volta toda no lago Só pra rachar um ovinho Deixa eu ver aqui como tem que tá É, tá certo 700 metros ainda falta Falta um... Foque em 700 metros Pra eu rachar um ovo de dois quilômetros Que já não vem coisa muito boa Então faz assim Enquanto eu vou andando Eu vou falando pra vocês qual é a minha estratégia Eu sei que agora tá muito cedo Eu não devo ficar batalhando contra ginásio Porque eu sou level fraco E eu sou muito fraco ainda Mas, tem um porém Eu não sei se level 7 já pode batalhar Level 5, eu não lembro Eu acho que level 5 já pode batalhar, né Ou é 10 Eu não sei qual level pode começar a batalhar Então, mas tem um porém Quando você começa a batalhar Você não começa a batalhar sozinho E lá da casa O Edu também é time místico Então pode acontecer de eu sair com ele Pra batalhar contra outros ginásios Ajudar ele Ou ele me ajudar E eu pegar a experiência E colocar meu pokémon no ginásio Uma boa ideia, vocês não acham? Ao invés de sair igual um louco aí Batalhando sozinho contra o ginásio Eu posso sair com os meninos No caso com o Edu Que ele é o único do meu time da casa Enquanto ele vai batalhando Eu vou ajudando ele E vou pegando a experiência Isso acaba sendo ótimo É perfeito isso aí Então eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar andando Vou rachar nossos ovos Vou ver que esse ovos de 2km tem aqui Vou voltar pra casa depois Se o Edu sair mais tarde Pra fazer alguma coisa Eu não sei Pra capturar algum pokémon Eu vou pedir pra ele Pra gente parar em algum ginásio Destruir o nosso primeiro ginásio E pegar a experiência Porque eu acho que o ginásio Dá muita experiência Não tenho certeza Mas eu acho que dá muita, muita experiência mesmo Mas enfim, galera Eu acho que até lá Lá na frente ali Tá vendo lá na frente? Bem lá na frente Então a gente vai ter que andar tudo isso Porque eu acho que até lá Vai bater nosso ovos de 200km Se não bater A gente vai ter que andar mais E talvez dar a volta no lago Que eu não quero muito Porque agora são 7 horas da manhã É, né Eu espero que a gente não tenha que girar o lago inteiro Pra conseguir esse ovinho Mas fazer o que? Aqui já é um Golbat Ótimo Deixa eu pegar esse Golbat aqui Já antes de começar a correr Caraca, fica muito chato É difícil jogar com uma mão só Isso Nossa, é muito difícil jogar com uma mão só Ah, vocês me falaram um negócio também Que é isso aqui Não, calma Eu jogo a pokebola pro lado E arremesso ela Não, não vai funcionar não Calma aí Caraca, falta força aqui, velho Acho que eu vou ter que sentar no chão Aê, deixa eu sentar, mano Esse vídeo aqui foi o vídeo que eu mais gravei sentado no chão na minha vida Calma aí Aqui assim Isso Aê, foi Sentado no chão, vai, né, moleque? O Pokémon sumiu Legal Eu tentei pegar o Pokémon durante um tempo E o Pokémon me some Tá, dane-se Vamos fazer assim Vamos continuar andando mesmo Falta 600 metros pra gente conseguir rachar esse ovinho aqui Então, né Vamos continuar andando Vamos dar uma corridinha aqui no lago Ver se racha logo esse nosso ovinho aqui Vamos ver o Pokémon que vai vir E se vier merda Eu vou ficar muito puto Porque eu vou dar uma volta no lago inteirinho Pra rachar um ovo Mas tá Melhor a gente começar a correr, né Voltamos E olha só Consegui rachar meu ovo, né, moleque? Mano Eu quase dei a volta no bagulho do lago todo Eu tô na metade aqui, tá ligado? Tô na pontezinha pra você passar pro outro lado Então vamos ver o que vai vir nesse ovo aqui, né, velho? Pelo amor de Deus, mano Vem uma coisa boa Vem uma coisa boa Vem uma coisa boa Um Caterpie Eu tô andando aqui Igual um retardado Igual um doente Pra rachar ovo Pra mim vir um Caterpie Um Caterpie Um Caterpie Olha Só de brincadeira Pelo menos o outro ovo Nossa, só falta o quê? Dois quilômetros praticamente pra rachar Falta 1.9 Quilômetro pra rachar Mas, pô, um Caterpie, velho Eu sei que hoje dois quilômetros é ruim Mas um Caterpie Um Caterpie Não tem coisa melhor que um Caterpie Ah, meu Deus do céu Mas enfim, galera Eu vou aproveitar que eu tô aqui no Igapó Eu vou voltar pra casa Andando Mentira, eu não vou voltar andando, não Eu só vou dar mais uma voltinha no Igapó Eu vou terminando o vídeo por aqui com vocês De noite eu volto com mais Pokémon GO Ou mais de tarde, eu não sei Depende se tiver alguma coisa interessante aqui Se tiver algum Pokémon bom, spawnado Eu volto Enquanto eu não vou estar gravando Eu vou tentar estar upando o máximo possível de level pra vocês E tá tentando rachar esse ovo de 5 quilômetros aqui Pra voltar com vocês com ele já rachando Firmeza? Mas é isso aí Até o próximo vídeo de Pokémon GO Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Com o meu Caterpie novo E é isso, né? Eu acho que de ontem pra hoje A gente teve muita evolução Acho que deu muito bom A gente tava level 4 Agora já tô level 7 Tá ótimo Eu achei um jeito ótimo de ficar upando E vim aqui no Igapó Porque é o único lugar de Londrina A gente tem bastante Pokémon Ficar correndo lá no Igapó Igual um retardado Pegando os Pokestop E pegando Pokémon É esse o jeito A maioria dos Pokémon que eu peguei Foi tudo aqui Mas enfim Esse aqui é o vídeo de Pokémon GO Eu vou me despedindo de vocês Até o próximo vídeo Caso tenham gostado Se eu gostei Que me ajuda muito Até o vídeo das 6 É isso aí Tchau